E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e desta vez mostrar aqui para vocês uma novidade que tem no aplicativo do Cartão Luisa onde você pode visualizar os seus cartões do Magazine Luisa e o que apareceu? É uma opção de iToken, então com essa opção é possível você fazer o reconhecimento biométrico facial e o que é esse reconhecimento biométrico facial? É uma tecnologia capaz de identificar ou verificar uma pessoa a partir de uma imagem digital então se for reconhecido você não precisa ir no banco e habilitar todas as funções do aplicativo assim você poderia fazer tudo o que você quisesse através do aplicativo aqui do Cartão do Magazine Luisa então o que você precisa fazer? Você precisa habilitar essa função para isso você precisa logar no seu aplicativo do Cartão e vir na opção Perfil aqui você encontra iToken do aplicativo já aparece para mim habilite seu iToken por reconhecimento facial com reconhecimento facial você instala e habilita seu iToken sem precisar sair de casa ou seja, sem precisar de ir lá no caixa do Banco Itaú e habilitar essa opção do seu cartão então basta você clicar em continuar aparece a mensagem vamos começar? a captura da imagem é pessoal e deve ser feita apenas por Anderson faremos a validação e o cadastro da sua identidade para prevenção de fraudes então tem como você saber um pouco mais tem como você colocar agora não ou mesmo continuar no meu caso eu vou continuar ele precisa de algumas permissões então eu vou dar todas as permissões que é necessário durante o uso do aplicativo então aparece aqui siga as instruções para uma boa captura esteja em um local iluminado deixe o celular na altura dos olhos e olhe diretamente para a câmera retire os acessórios como boné, óculos ou algo que cubra seu rosto então ok, entendi agora basta eu clicar aqui na opção iniciar captura já apareceu em cima tudo certo e está enviando a minha foto se de tudo der certo eles vão liberar todas as opções do aplicativo mas aqui onde eu tirei acho que estava um pouco escuro não sei se vai dar muito certo então já apareceu para mim a mensagem obrigado seu reconhecimento facial foi realizado com sucesso mais comodidade e segurança em suas futuras transações ok, entendi então agora basta eu fechar seu italki está habilitado com o italki você faz validações pelo app, internet ou telefone então agora basta eu fechar então pessoal, no meu caso foi simples habilitar essa opção me falem aí se vocês tentaram se vocês fizeram e se deu certo espero que vocês tenham gostado desse vídeo valeu, muito obrigado e vejo vocês no próximo até mais